O que é isso? 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 E aí O lodo por nos ar Ah Milena O milan E daí Eu fiquei Peraí, pode ter duas horas? Os camaradas... Ah, pra chamar... Pô, é? Caramba, não, velho Como faz isso? Como faz isso? Essa brincadeira não vai dar certo Espera aí Os caras aqui não, velho O cara é otário, velho Joga isso aí, né? Os caras falham E nós temos A melhor música De campanha Que é da candidata A vereadora de Rio Pardo Olha que legal No Rio Grande do Sul Que é Paula Camargo Do PL Vamos ouvir a música de campanha dela? Paula Máquina O que as mulheres estão pedindo? Paula dentro E o parto também precisa Paula dentro Eu tô com a Paula Eu tô com a Paula nesse momento Quem tá com ela grita Paula dentro Eu tô com a Paula Nesse momento Quem tá com a Paula grita Paula dentro Quem tá com a Paula Nesse momento Quem tá com a Paula grita Paula dentro Já que tá com a Paula 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 A gente já tá habituado, nem repara mais. Gente, mas presidente, eu tô lendo, porque eu fui atrás pra ver se é verdade mesmo, né? Aí eu fui atrás. E aí tem reportagem na Veja, dizendo, candidata do PL reclama por ter que apagar jingle Paula Dentro. Abre aspas pra Paula Camargo. Música foi mal interpretada por aqueles que tiveram maldade na cabeça. É, a gente que tem maldade na cabeça. A gente que tem maldade na cabeça, sim. A gente que maligiou. Ah, criaram uma glã de confusão por causa disso. Olha, então nós já temos. A gente vai malhar de graça. Não vai morrer. Não. E Paula Dentro. Ah, gente, é perfeito. É a vida que eu queria. Agora, isso é uma grande escolha baçada. 2025 vai ser um grande ano. 22 e-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-bo-a-boa-bo-a-boa-bo-a-boa-boa-boa-boe-a-boa-boa-boa-boa-boa-boa-boa. Tá aí dentro! Esse era o calvete. Meu Deus!